Nicolau Copérnico nasceu na Polônia, no ano de 1473, em uma família rica. Ele recebeu o nome de seu pai, que era um próspero comerciante de cobre. Sua mãe, Bárbara Watsonrod, também vinha de uma rica família de comerciantes de classe alta. Antes de completar 10 anos, seu pai e sua mãe já haviam falecido. Seu tio materno, um cônego da igreja e político influente na cidade de Várnia, criou a ele e seus três irmãos após a morte de seus pais. Aos 18 anos, ele ingressou na Universidade de Jagiellonica, na Cracóvia, onde provavelmente encontrou astronomia pela primeira vez. Depois de 4 anos na Cracóvia, ele foi para a Itália, onde estudou Direito e Medicina nas universidades de Bolonha e Pádua. Seu tio, financiou sua educação e desejava que ele também se tornasse bispo. Mas enquanto estudava Cânone e Direito Civil, Copérnico conheceu o famoso astrônomo Domênico Ferrara. Ele assistiu as suas palestras e tornou-se seu discípulo e assistente. Em 1497, seu tio foi ordenado bispo de Várnia e Copérnico foi nomeado cônego da Catedral de Fronborg, mesmo estando na Itália, onde esperou pelo grande jubileu de 1500. Ao chegar em Fronborg, aos 28 anos, Copérnico solicitou permissão para retornar à Itália para completar seus estudos. E em 1503, ele recebeu seu doutorado em Direito Canônico. Acredita-se que foi em Pádua, em 1504, que ele encontrou passagens de Cícero e Platão sobre as opiniões dos antigos a respeito do movimento da terra e formou a primeira intuição de sua própria teoria. Tendo deixado a Itália no final dos estudos, Copérnico, com 30 anos, voltou para Várnia, onde viveria os 40 anos restantes de sua vida. Copérnico foi um dos maiores polímatas de sua época. Em meio às suas extensas realizações, ele tratou a astronomia como uma diversão. E foi justamente por seu trabalho em astronomia que ele se tornou reconhecido. Ele forneceu a primeira formulação de uma teoria heliostática do sistema solar. O primeiro manuscrito de seu livro foi finalizado por volta de 1532. E a essa altura, rumores sobre a sua teoria já haviam chegado a pessoas instruídas em toda a Europa. Apesar dos pedidos de muitos setores, Copérnico atrasou a publicação de seu livro, talvez por medo das críticas. Seu livro só foi publicado em 1543, o ano de sua morte. A igreja, que era altamente rigorosa em relação a assuntos que poderiam contrariar suas crenças, não condenou imediatamente o livro como herético, mas o fez décadas mais tarde, em 1616. Copérnico morreu em 1543, de derrame aos 70 anos. Sua teoria teve consequências importantes para pensadores posteriores da Revolução Científica, incluindo figuras importantes como Galileu, Kepler, Descartes e Newton. E é por essa teoria que hoje Copérnico é reconhecido como uma das figuras científicas mais importantes da história. Gostou dessa biografia? Então ajude a divulgar esse projeto. Clique nesse botão no meio da tela e tenha verba científica. Um abraço e até a próxima!